Vamos à pergunta aqui, da Michele Rocha. O peeling químico com glicólico já dá ou precisa ser mais profundo? Normalmente eu não uso só um peeling de ácido glicólico, não. Eu acho peeling só de ácido glicólico muito pobre. Mesmo que a gente vá mais forte, mesmo que eu passe uma camada de uns 70%, eu acho ele muito pobre. Então eu sempre utilizo um glicólico misturado com um ou dois ativos diferentes. Retiro, neutralizo, passo mais algum depois. Então assim, eu sempre faço protocolos bem mais elaborados quando eu utilizo o glicólico. Mas lembrando, o glicólico é fenomenal, porque você utiliza ele com várias substâncias, com efeitos muito benéficos. Só tem que tomar um cuidado, o peeling de ácido glicólico é um dos principais que queimam a pele. Então só tomar cuidado com isso para não queimar a pele do paciente, mas é um procedimento ótimo de se utilizar, principalmente junto com outros ácidos. Bom? Bom?